O maior do continente, o Porto de Santos, registrou recorde de movimentação no ano passado. Vamos até São Paulo, Raquel Settes tem os detalhes. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O movimento geral de mercadorias no Porto de Santos alcançou mais de 134 milhões de toneladas no ano passado. A carga containerizada também bateu recorde. Foram mais de 4 milhões de TEU, que é a unidade de medida de um container de 20 pés. Esses dois resultados superaram o recorde anterior de 2018. Além disso, duas vezes no ano passado, a carga mensal bateu recorde. Foram 12,74 milhões de toneladas em julho e 12,78 milhões em outubro. Segundo a empresa que administra o Porto, isso foi possível por causa da implementação de algumas medidas para aumentar a produtividade. Uma delas foi a redução das filas de navio, de navios, desculpa, para atracar no Porto. Em março, a média era de 80 navios na espera. Em outubro, já tinha caído para 55 e em dezembro atingiu o patamar mais baixo, 45 navios. Obrigada, Raquel, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.